Quem passou pelo shopping na noite de sábado pôde apreciar um coquetel de lançamento da exposição fotográfica Um Dia de Cão A mesma é composta por clipes de cachorros em diversas situações principalmente em momentos de liberdade ou quando soltos pelas ruas por onde o fotógrafo passou Esse trabalho surgiu com essa necessidade de realmente mostrar o cotidiano desses bichos que eu gosto tanto Eu sempre criei cachorro, gato, meu pai também é uma pessoa que gosta muito de animal E aí eu como fotógrafo, a gente sempre busca alguns temas e aí a gente fica fotografando esse tema incansavelmente Algumas fotografias se destacam entre as outras e Bruno diz o porquê A gente sempre está viajando no Nordeste, esses lugares e aí toda cena que eu via de cachorro, que eu achava interessante Eu tentava buscar ali o melhor ângulo, o melhor ponto de vista para mostrar sempre com esse olhar meio artístico o cotidiano e o dia a dia dos cachorros para tentar também sensibilizar as pessoas observar mais esse animal que é quase como um ser humano que nem nós que nem os seres humanos que a gente tem sentimentos às vezes fica triste, fica alegre e o cachorro é a mesma coisa Essas duas crianças ficaram encantadas com o trabalho Eu gostei do Bulldog, eu achei muito bonito e interessante Eu gostei dessa daqui O trabalho foi apreciado por todos os públicos Eu achei bastante interessante as fotos que foram tiradas Porque foram meio que de surpresas, foram fotos bastante inesperadas Não foi nada ensaiado, então gostei, gostei muito Para o fotógrafo, realizar mais este trabalho é um motivo de muita satisfação É bem interessante, porque o público é variado Tem pessoas mais novas, mais velhas, crianças E é muito interessante, porque cada um tem uma reação O pessoal tem elogiado bastante, está achando interessante Começa a contar histórias, porque aí começa a lembrar Mesmo se a pessoa não tem, meu vizinho tem um cachorro Sempre vai surgindo uma história interessante É um universo que todo mundo gosta E aí Obrigado.